Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moret. No canal são tratados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Thaís Bovailo Cif, sou graduando no curso de agronomia da Universidade Federal. E hoje eu trago para vocês algumas considerações sobre os horizontes ou perfil do solo. Bom, primeiramente, o que é um horizonte? Horizonte é uma seção constituída por várias camadas perpostas, sendo um conjunto denominado de perfil do solo. A espessura dessas camadas é variável e a falta de algum horizonte também é bem comum nos solos. Isso depende dos fatores de formação desse solo. Os horizontes podem ser divididos em horizonte A. Horizonte A é o horizonte da eluviação, que tem a camada superficial exposta à atmosfera e perde elementos químicos devido às chuvas. O próprio horizonte A pode ser subdividido em horizonte A00, que seria a superfície orgânica dos solos florestais, A0, que é a matéria orgânica decomposta, A1, que é o horizonte mineral com maior teor de matéria orgânica, A2, que é o horizonte A típico, e A3, que é a transição entre os horizontes A e B, mas com predomínio das características do horizonte A. O horizonte B é o horizonte da eluviação. Ele ganha os elementos químicos do horizonte A. Ele, por sua vez, pode ser subdividido em horizonte B1, que é a transição entre os horizontes A e B, mas com predomínio das características do horizonte B. O B2, que seria a zona de máxima eluviação do horizonte A, principalmente ferro, alumínio, cálcio. E B3, que seria a transição entre os horizontes B e C, mas com predomínio das características do horizonte C. O horizonte C é o material que deu origem ao solo em estado de decomposição. E a rocha matriz é o material de origem, também denominado de rocha original ou rocha mãe. As partes que constituem o solo. A gente pode separar elas em parte sólida, parte líquida e parte gasosa. A parte sólida é a parte constituída de matéria, mineral ou orgânica. A parte mineral provém da rocha de formação do solo, podendo ser dividida em primária ou secundária. A primária possui a mesma estrutura e composição dos minerais que constituem a rocha, como quartzo e efeito espato. A secundária é a matéria nova, com composição e estrutura diferente, devido ao processo de formação do solo, como argilas montemorinolíticas, caoliníticas e carbamato de cálcio. A parte líquida é a solução dos sais minerais e componentes orgânicos. E a sua concentração depende do solo e da quantidade de água. A parte gasosa é constituída de ar um pouco diferente do ar que circula sobre a superfície do solo. Em relação ao ar que se encontra na superfície, o ar das camadas do solo possui maior quantidade de dióxido de carbono e menor quantidade de oxigênio. Devido às atividades biológicas e à umidade relativa, encontra-se muito próxima de 100%. Muito obrigada e até a próxima!